Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Carlos Borges. Vamos continuar no resumo do livro O Maior Vendedor do Mundo, de Ogmandino. No capítulo 8, é o momento que o Rafid, ele explora o primeiro pergaminho. O primeiro pergaminho, lembrando, é o único que não vai te ensinar a ser um vendedor, mas ele é o mais importante de todos. O que o pergaminho número 1 diz? Que para você se tornar o maior vendedor do mundo, você primeiro tem que mudar os seus hábitos. Você tem que alcançar o êxito. Você tem que acreditar que você é um vencedor. Antes de qualquer coisa, antes de você querer começar um negócio, você tem que seguir bons hábitos para que você não se afogue em armadilhas, em trapaças, autossabotamentos. Então, o livro, ele já sugere diversos hábitos novos a seguir para que você consiga se tornar o maior vendedor do mundo e para que você absorva o conhecimento de cada pergaminho. Bom, a leitura do pergaminho é um pouco complexa. Você não vai ler o pergaminho número 1 e já vai para o 2 em seguida. Não. Você vai ter que ler cada pergaminho por 30 dias consecutivos. Como assim? Você vai ler o pergaminho número 1 por 30 dias seguidos. Aí, assim, você vai passar para o pergaminho 2 e por diante. E como que você vai fazer essas leituras? Quando você acordar, você vai ler o pergaminho em silêncio. Na hora do almoço, você vai lê-lo em silêncio. Só que antes de dormir, você vai ler em voz alta. Até para o teu cérebro familiarizar um pouco mais já com aquelas palavras que você estava já formulando e encaminhando bem para o seu conhecimento. Ou seja, esse hábito de leitura vai fazer parte do seu dia. Você vai se ver escravo de bons hábitos. Você vai evitar agir por impulsos. Tá, Carlos, mas eu não sou um cara engajado na leitura. A leitura é um hábito. Então, um pouco de cada vez ali, você vai criando esse hábito. O hábito da leitura é ótimo. Não só melhora o seu vocabulário, como te passa novos ensinamentos. E o livro fala muito disso. Como que é importante o hábito da leitura para a gente mudar a nossa vida, para a gente mudar o nosso negócio. E a partir de agora, você vai deixar de ser escravo dos seus impulsos. Você vai se tornar escravo dos bons hábitos. Um dia de leitura perdido é um dia que não dá para voltar atrás. E até para você não quebrar essa corrente dos 30 dias, você vai se sentir motivado para conseguir concluir esse período de leitura de cada pergaminho, para estar sempre acrescentando mais conhecimento e saber os segredos para se tornar o maior vendedor do mundo. Bom, pessoal, a gente fica por aqui. Fica ligado que nos próximos vídeos a gente vai trazer o conhecimento dos demais pergaminhos. Um abraço e até a próxima.